O segredo da larva após anos ou décadas enterrado no subsolo, quando o cisto do Triopsicentinus recebe água e se forma um novo charco temporário, a larva eclode em poucas horas. O Triopsicentinus é descendente do Triopsicancreformis, do qual existem fósseis com 180 milhões de anos. Os seus cistos, ovos resistentes, são um mecanismo de sobrevivência apurado. O segredo desta espécie endêmica do algarve está nos cistos quase indestrutíveis que podem passar pelo sistema digestivo de animais sem perturbações. Com ocorrências em apenas 20 charcos, este Triopsicivorase pode até alimentar-se de indivíduos da mesma espécie. Ecologicamente frágeis e mal conhecidos, os charcos temporários do sudoeste são alvo de medidas de conservação no âmbito de um projeto. Ele ficou ordenado pela Liga para a Proteção da Natureza, numa parceria com universidades. A bióloga Margarida Cristo, da Universidade do Algarve, teme nova ameaça. Os kits à venda nos supermercados com triops exóticos podem chegar aos ecossistemas e competir com as espécies autóctones, criando danos incalculáveis. Tchau. 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 Tchau.